Vamos fazer esse ponto rapidinho e defender. Rapidinho e defender, rapidinho e defender. Ali ó, o cover. Sozinho, do perímetro. Salve, salve rapaziada, eu sou o MVP ZONE e esse é mais um vídeo, pra quem não sabe ainda, da novidade. Eu tô fazendo os jogos, né, agora que a gente tem mais sequência de jogos, tô fazendo os jogos em live lá no site roxinho. Fique atento no Twitter, no Whats, aqui no YouTube, eu sempre aviso quando eu abro live. E aí eu tô fazendo os resumos aqui pra vocês no YouTube, então fiquem com mais esse vídeo do resumão da última live que rolou, os jogos que nós fizemos aí. Um abraço, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. MVP, como que é o nome do meu canal? Agora eu esqueci o nome do meu canal. MVP, é MVP ZONE, isso, MVP ZONE BR. Então vamos dar uma atualizada no save. Como que a gente tá? A nossa química, nossa, essa música é boa, hein. Bora, essa música é braba, vamos curtir um pouquinho. Então, seguinte, Clippers, Pelicans, Minnesota Timberwolves, Memphis, Lakers, Phoenix Suns, Portland, Golden State, Houston. A nossa posição atualmente é a nona. A gente tá quatro vitórias atrás do Golden State, que é o primeiro time, é o último time, na verdade, nos classificados. Só que o problema, Denver Nuggets e Dallas Mavericks estão colados na gente. Então vamos dando sequência ao time desse jeito. Vamos lá, vamos começar os trabalhos. Contra esse time embaçado do Memphis. D'Angelo Russell, James Harden e Daniel House voltou pro time titular. Bogdanovic foi pro banco, Jamoran, Fournier, Justin Winslow. E é isso, vamos lá. Olha a comparação dos jogadores jovens. Vamos, sobe essa bola pra nós. Que dê jogo, pelo menos, no último quarto. Tá acirrado, hein. Tá acirrado. 83 a 74. Eu vou assumir porque eu não posso perder jogo. Vamos pro jogo já, começar daquele jeito. Calma, Delo. Calma, Delo. Vamos seguir a jogada. Aqui é o screen. Olha o screen, vai embora. Que jogada, amigo. Olha o Clark. Cara, esse time do Memphis é muito promissor, mano. É muito promissor esse time. Ui, ui, ui. Olha o Kevin Love, olha o Kevin Love. Olha o Kevin Love. A layup. Eu não joguei no Hoff ainda, porque eu tô primeiro aprendendo a jogar no Superstar. Na verdade, eu comecei a jogar no Hoff. E aí, eu vi que eu tava perdendo demais. Tava muito difícil marcar, muito difícil acompanhar o jogo. Aí, eu baixei pro Superstar. Só que eu tô sentindo que nos playoffs eu vou jogar no Hoff. Lá no Delo. Lá no Delo. Ali, ó. Kevin Love. Open. Uuuuh. Pra três, Kevin Love. Calma, Delo. Vamos ao tempo. Tamo com a vantagem no placar. Vamos jogar com experiência. Nossa, que passe ridículo. Mas o House tava sozinho. Chega. Excelente passe, hein. Já leio o chat, rapaziada. Vamos focar um pouquinho no jogo. Assim que tiver lance livre, timeout aí, eu atualizo as mensagens. Olha o Islo. Perdeu. Perdeu. Tá na mão. Ali, ó. Bogdanovic. Não ameaço. Kevin Love. Uh, aulas de ataque. Olha o Valanciunas. Tá na mão. Cadê o Harden? Ó, daquele jeito. Daquele jeito. And one. Mas eu ainda tô incomodado com essa defesa da 2K. Eu sou muito crítico de defesa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Se vocês fossem o Jamoran. Obviamente que vocês iam cobrir o lado, né, mano. Ali, o lado direito dele. O lado esquerdo pra gente que tá olhando. Mas olha o que é que ele faz, ó. Ó. Ó o Jamoran, perdidaço. Ó. Essas coisas me irritam. Porque deveria ser uma jogada difícil. Porque o Jamoran ia dobrar na defesa. É isso que eu faço, né. Eu pego o jogador que tá mais pra trás e ajudo na defesa. Aí o CP usam o burrão, ó. Ó. Aí deixou fácil, né. Na correria, claro que o Harden vai ganhar do Fournier. Mas aí ele vai pra marcar o Delo, ó. E aí deixa o Harden sozinho contra o Fournier. Jamoran. Passe no Valanciunas. Send one. Mais perdido que bala no... Mais perdido que bala no Rio de Janeiro. No Hoff acontece também. Todas as dificuldades acontecem. Porque é... Bug da gameplay, né. Não é da dificuldade. É bug da gameplay mesmo. Toma o Harden. No fade. Agora vai dar boa. Lindo o layup. Eu pensei que ele ia girar pro fade e errei o movimento. Pega o Bryant. Não. Opa, bloc. Vai Harden. Aqui, ó. Step back. Não. Só o crossover. Tchau, Memphis. Tchau, Memphis. James Harden. 17 pontos. Harden. Sozinho. Pra três. Boa vitória, hein, galera. Excelente vitória. Porque o Memphis é concorrente direto da gente no Oeste. Muito feliz por essa vitória. Eu não uso nenhuma câmera diferente, não. Eu uso a câmera integrada do notebook. Até por isso que a imagem não é muito boa. E por isso que às vezes dá uns lagzinhos. Às vezes a voz sai atrasada. Eu vou ficar olhando pra parede quando eu estiver olhando assim. Porque antes que eu estava do outro lado ali, eu estava pra lá, daí eu olhava pra TV e ficava certinho. Mas sem problema. Qualquer coisa, amanhã eu mudo de lá da TV aqui, põe a TV aqui, e põe o notebook aqui, daí dá certo. Jamora 22, Valanciunas 18, 13 rebotes. Pra gente, D'Angelo Russell 26 pontos, 9 assistências, 2 roubos de bola. Excelente partida, eu tô muito feliz com a vitória. Infelizmente o Harden não tá concorrendo pra MVP, né, mano. Eu olhei na última semana aqui, ó. É aqui, ó. Ah não, ele entrou! O Harden entrou nos concorrentes pra MVP, rapaziada. FESTA! Ó, o dono do time tá pedindo pra gente manter a sequência de vitórias. Isso é difícil, hein? Não vou expressar dúvidas aqui. Um jogo ruim pode acontecer a qualquer momento, né? Isso não tá sob o nosso controle. Tá falando, great! Eu estou enviando a você boa sorte. Muito obrigado. Era só disso que eu precisava pra vencer jogos. Só desse boa sorte você me desejou. Embaçado o garrafão do Portland True Blazers. Mas vamos confiar na evolução do Thomas Bryant pras temporadas. Vamos fazer training camp com ele na off-season. Fé que ele vai evoluir bem. Confiança. Já que a gente venceu o Grizzlies, nada nos impede de ter um jogo disputado contra esse time também do Portland. Se der certa a marcação no Lillard, tem jogo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Ah, eles estão encostando, hein? Não, vencemos. Eu ia entrar no jogo, mas eu vi que a gente tava com 10 pontos, mantendo ali 10, 8, 10, 8. Aí eu deixei. 120 a 108. James Harden, 27. Thomas Bryant, 18 e 16. Rebotes. Respeita. 12 assistências do Harden. Russell, 17 pontos. 6 assistências. 3 roubos de bola. Cara, o que o Russell tá pegando de roubo de bola, tá incrível, velho. McCallum, 29. Lillard, 25. Collins, 12. E rebotes. O Nurkid pegou 13. Fez 7 pontos só. Bryant marcou bem, hein? 4 vitórias seguidas e a gente chega no 20 e 20, hein? 20 e 20 na tabela. O Golden State, 22 e 20. O Portland, 22 e 20. Oh! Eu acabei de perceber uma parada, galera. A gente tem dois jogos a menos que o Golden State e que o Portland. Porque, ó, se eles estão 22 e 20 e a gente 20 e 20, é óbvio, né, mano? É óbvio que eles têm dois jogos a mais e venceram os dois, claro. Mas a gente vencendo dois, a gente empata com eles, então. E o Portland é o sétimo. Ah, não! Simulei o jogo contra o Lakers. Mas vencemos. Mas eu não queria ter simulado, eu queria ter ido pro jogo. D'Angelo Russell, 27. Harden, 25. Love, 24. 10 rebotes pro Love, hein? Acabei de destacar o poder defensivo dele. Lebron James, 43. Anthony Davis, 35. Eu fiquei triste porque simulei, hein? Feliz porque venci. Qual a minha opinião sobre a construção de ferrovias? Olha o Bogdanovich. Pedindo de novo pra ser titular. Beleza, Bogdanovich. Eu vou ser sincero com você. Você ainda não está merecendo isso por causa da sua produção e preparação no jogo. Você precisa dar um pouco mais de si mesmo em quadra pra conseguir esse avanço. Com certeza ele não gostou. Ele falou, take it easy, take it easy, my friend. Pega leve, Felipe. E eu apenas fiz um pedido. Você não precisava ser tão rude. Perdi 25 de moral com ele. Vamos lá. Jogo contra o KC. A última partida contra eles foi pra prorrogação. Jogo em Houston. Vamos, time. Vamos bater no KC. Chega de prorrogação contra eles. 94 a 86. Acho que vai dar jogo. Não. 112 a 99. Pai, respeita. Vitória contra o KC. E essa é a sexta vitória seguida. D'Angelo Russell, 36 pontos. James Harden, 24 e 14 assistências. Iria ser legal o modo de jogo do NBA onde você controla o vendedor de caixa. Tati. Eu acho que ele está dizendo assim, o repórter. Que mesmo com a sequência de vitórias, Alguns fãs não estão acreditando no time. O que você tem a dizer sobre os fãs que não acreditam no desempenho positivo do time a longo prazo? Acho que é alguma pergunta nesse sentido. E aí a gente pode responder que os fãs estão certos em ter essa dúvida sobre o futuro. A gente pode dizer que vamos provar que eles estão errados ou não comentar. Se eu fosse polêmico, tipo o Mourinho lá do Tottenham, O Jorge Jesus que passou pelo Flamengo, Eu diria que vou provar que eles estão errados, né? Mas eu não vou comentar porque eu quero fazer aquela média com a torcida. Outra pergunta. E essa pergunta eu faço pra vocês que estão no chat. O que mais surpreendeu vocês quando vocês começaram a jogar o MyGM? Respondam aí no chat. Qual foi a maior surpresa que vocês tiveram com esse modo? Aí tem três opções. Interações com os jogadores, você achou isso muito diferenciado? A interação com o staff ou a interação com os fãs? Qual dessas três coisas mais surpreendeu vocês no modo MyGM? Jogo contra o Nuggets? Difícil, mas eles estão sem o Murray. O Murray está lesionado. Vamos dar atualizado nos lesionados. Kai Anthony Taus, que pena! Perdeu seis semanas. Jason Tatum, seis semanas de fora. O Lowry, duas semanas. Capela dia a dia. Derrick Rose dia a dia. O Murray, quatro semanas de fora. O Kennard de fora. Caraca, muita gente de fora. Muita gente, velho. Estamos em Houston mais uma vez. Jogo contra o Denver Nuggets. Está aí nossos banners. 22-20. Chegamos no 22-20. Olha aí o Power Rankings. Estamos aí na 16ª posição. Não é tão bom ainda. Eu queria estar no top 12, pelo menos. Simulação contra o Denver Nuggets. Eles estão sem o Murray, hein? Que não seja vitória fácil. Vamos para a quadra, pelo menos. Boa. É isso que eu queria. Para a quadra contra eles. É só cuidar do Yokit e do Porter, mano. O resto do time deles não tem tanto potencial de causar problema para a gente. Tem que tirar uma vantagem de quatro pontos deles. Olha o McDaniels. Para três. Lá vem. Vai abrir. Boa, Harden. Que defesa. O Harden defendeu. Eu cobri ali, mas acho que foi mais um Harden que defendeu mesmo. Fui embora. Bang! James Harden. Não preciso mudar quase nada. Ui. Está na mão. Está na mão. Cadê o Harden? Olha o Kevin Loft disparando. Ali pelo meio. Bom passe. Vamos. Um time mais equilibradinho. O Bulls. Bulls, né? Bulls. O Bulls. Cheguei. DeAngelo Russell está fora. Que droga. Fez a sexta falta. Yokit no banco ainda. Porter Jr. Estou tentando cobrir ele aqui. Foi para o Fade. De longe. Muito longe. Dá no armador aqui o Godwin. Passou. Fui. Kevin Love. Easy. Mais dois. Para cima. Calma. Kevin Love. James Harden passou. Para ele. Cavada. Saia da minha frente. Saia da minha frente. James Harden. Para cima do Baines. Porter Jr. Ó. Ele não abre no perímetro, mano. Vindo para cima em todas. Ai. Ficou fácil para o Baines. Ele errou. Sobe James. Toco. Caraca. James Harden deu um bloco no Porter Jr. Ó o Harris. Abre no Baines. Não vai abrir. Forçou. Forçou. Toma Harden. Organiza. Organiza a casa. Organiza a casa. Vai para onde, filho? Vai para onde, filho? For three. James Harden com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade, James. Mas o Porter Jr. é o responsável por essa virada. Forçando muito o arremesso. Forçando muito o fade away. Defense. Porter Jr. Mais uma. Cara, está jogando sozinho o Porter Jr. Olha o Golden. Passa Harden. Passa Harden. Uma família destruída em Hillsborough. Cuida aqui. Cuida aqui. Deixa eu vir. Forçou. Está na mão. Está na mão. Olha o James Harden. Olha ele. Ponte aérea, Kevin. Kevin, amores. Airfly. Achou. Apertou aqui em casa, velho. Eu não sei se a internet vai cair. Olha o Porter. Forçando. Mais uma, mano. Paciência. Paciência. Calma, Harden. Deixa ele ir. Para três. James Harden, mano. Tirar o medidor do arremesso foi a melhor coisa que eu fiz. Olha o passe para o Harris. O James Harden está on fire. Não, está expulso do jogo. James Harden fora. James Harden fora do jogo. Dez pontos. Quatro minutos. Cheguei. Atrasado. Yokeet mais dois. Diferença de oito. Cuida, Bryant. Ih, é o Yokeet. Perfeito. Ele é muito bom no post. Eu sabia. Quando ele ameaçou virar, eu sabia que ia cair. Com quem que eu vou jogar? Eu tenho que jogar com o Kevin Love. Tem que ser aqui, ó. Ih, mas estão dobrando. Passa ali, ó. Droga, vai estourar. Vai estourar. Side step. Para três. Volta time. Meu Deus, eu não posso tomar a virada. Não. Porter Jr. Errou. Caraca, o Porter Jr. está matando o time. Força, vai. Miss match, miss match. Empurra ele lá. Mais um. Gira. Para dois. Seis pontos. Ah, mas nem vai dar tempo de fazer a substituição. É só a gente defender agora. Boa. Pega, pega, Love. Pega. Não. Não, Crawford. Beleza, é só não cair de três. Cadê o Bryant? Marca, marca, marca. Tá na mão. Tá na mão. Vem vitória. Vem vitória para o Houston. Suado, sofrido. Harden e D'Angelo Russell de fora. Bogdanovich. Meu, mas para lance livre, sem o medidor de arremesso, está péssimo. Para bola de três está uma delícia, mas para lance livre está ruim. Oh, não. Não, não, Bogdanovich. Cinco pontos. Olha o Jokic. Tom Fire, hein, Jokic. Agora eu vou defender. Eles vão para três. Não caiu. Ah, não. Bogdanovich de novo. Qual que é o release dele? Obrigado, pai. Mais uma. Mais uma, Bogdanovich. Sem estresse. Eu confio em você. 128x121 é o fim de jogo. É a sétima vitória seguida do Houston. Sétima vitória seguida do Houston Rockets. Vamos, time. Sete vitórias seguidas. Harden, 36 pontos. D'Angelo Russell, 29. Kevin Love, 26. Big 3 de respeito. Olha esse Big 3. A oitava vai ser contra o Wolves. O próximo jogo é o Wolves? Não é. É, o Wolves de novo. Meu Deus, eu não tinha visto, velho. Ai, ai, ai. O Kyrton Nittalus está lesionado. Vai ser fácil essa. A 2K vai pegar isso e vai fazer eu perder esse jogo. Só porque eu falei que vai ser fácil. Mostra aí a tua oferta, parça. Thomas Bryant, PJ Tucker, pelo Tony Bradley e Joe Ingles. Vai embora, mano. Leva a sua tua oferta daqui. Thomas Bryant é meu prospecto aqui. Trocas, trocas. Trade. Wizards. Wizards. Wizards acaba de trocar John Wall. John Wall trocado para o Bulls, mano. O Bulls está em nono. E o Wizards está em último. Caraca. Modo Rebuild total no Wizards. Russell Westbrook, Anthony Edwards. Ele estava lesionado no último jogo. Está bom o time deles, cara. Russell Westbrook, Anthony Edwards, Buddy Hilde. É perigoso a gente perder esse jogo. Minnesota. Target Center. Que é isso, hein? Primeira vez do DeAngelo Russell de volta em Minnesota. Ela partiu, partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Bola vai subir. Bola vai subir em Minnesota. Tem alguma menina ou é só homem assistindo essa live? Como que está aí? Como que está aí o chat? Não tem nenhuma menina. Mariana, Bruna, Fernanda. Elisa? Mentira, é bait. Bora para o jogo. Bora para o jogo. Sim, cash. Eu queria fazer o jogo inteiro, mas não vai dar tempo. Vai ter jogo. Eu quero que tenha jogo. Eu quero que tenha jogo. Não vai ter. Oitava vitória do Houston. James Harden, 52 pontos. 7 rebotes, 7 assistências. 4 roubos de bola. Russell, 22 pontos, cara. Kevin Love, 15 rebotes. On fire esse time, mano. On fire o time. Buddy Hilde, 25. Clemons, 14. Caraca, o Edwards fez 10 pontos. O Russell Westbrook amarelou. 10 pontos do Russell. Vamos ver quantas faltas. Fez, cara. Ele fez 6 faltas em 18 minutos. Subiu para a cabeça. Subiu para a cabeça do Russell Westbrook. O confronto não fez bem para ele. 6 faltas em 18 minutos. 4 das 6 faltas foram no Russell. Não duvido. Eles ainda estão sem o Murray. Vai o Morris, o Harris, o Porter Jr., o Williams e o Jokic. Caraca, a gente acabou de jogar contra eles, né? Outro jogo. Vamos lá para o jogo. Arena da hora essa do Nuggets, né? Vamos, time, corta essa diferença. Tem jogo. Mais uma vez. Tem jogo contra o Denver. Bogdanovic no fade. Caiu o fade away do Bogdanovic. Aqui, olha o screen do Bryant. Boa, boa, Bryant. Boa, Bryant. Voltei em 2. Vai para cima. Easy, Buckets. Botou o Jokic no colo. Aparece, Harden. Tem que ser 2 a bola. Nossa, o Jokic interceptou o passe. Bryant voltando, Bryant voltando. Abriu para 3 para o empate. Vamos, Harden. Vamos aparecer mais no jogo. Para 3. James Harden para 3. É x1? Agora que eu vi que está no isolation. Vai embora, Harden. Vai embora, olha. Vai embora. Agora passa a bola. Lindo. Lindo o passe do James Harden. O Morris abriu para 3. O Morris abriu para 3. O Marvin Williams não caiu. O Jokic no rebote passou a bola. Harris para 3. Jokic mais um. Isolation. Boa time. Harden, vai embora. Vai embora, Harden. Isolation. Não. Ai, ele errou. Ele errou. Eu estava me preparando para a gritaria, mano. Eu estava me preparando. Eu ia acordar os vizinhos. Vem, Screen. Vem, 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 vem. Nossa. Que jogada ridícula. Eu fui tentar a ponte aérea com o Bryant, mas ele ficou parado. Eu fui tentar a ponte aérea com o Bryant e ele ficou parado. É uma jogada ridícula e eles empatam. Um isolation contra o Porter Jr. Vai embora. Step back para 3. Russell. Que demais. Sonhei com uma jogada linda. Acordei com um erro. 118x118. Porter Jr. Rebote na mão do Jokic. A falta. E 31 segundos. 31 segundos. Vamos fazer esse ponto rapidinho e defender. Rapidinho e defender. Rapidinho e defender. Ali, ó. O cover. Sozinho. Do perímetro. Para 3. Mentira. Put back do Kevin Love. Eu podia fazer falta, cara. Eu podia fazer falta. Porque, sei lá, é muito arriscado deixar eles com a decisão do último arremesso. Jokic. Não, ele pegou o rebote. Não. Arremessa a Hayden. Save, mano. Que save do Kevin Love. Tinha que ter, né? Tinha que ter uma prorrogação. Volta, Bryant. Nossa, lindo arremesso do Jokic. Harden. Jogo de 50 pontos para ti. Oh, Scream. Vai embora. Vai embora. Oh, amassou. Jokic caiu. Jokic caiu. Oh, Russell. Tu podia roubar uma bolinha também, hein? Tá sentindo falta dos estilos. Olha o Jokic girar. Nossa. Ah! Ele quer bola. Ele quer jogo, né, mano? Toma Love. Toma Love. And one. Oh. Oh, Jokic. Tá imparável o Jokic, velho. Eu não acredito que deram falta flagrante. Posse deles. Dois pontos de frente e a posse. Oh, Morris. Oh, Morris. Oh, Morris. Boom. Block. Block do Russell. Defende. Defende. Boa, time. Vai, Harden. Disparou. Disparou. Passa a bola atrás. Vai. Ali, ó. Isso. Bryant pra cravada. Vamos. Vamos. Harden. Uff. Pega. O Jokic tomou a frente e já era. Esperou. A jogada é nele. Olha o Russell saindo. Pra remisso. Não. Bryant. Harden. Harden pelo meio. Ele dá aula. Ele doutrina. Bang. Isso porque o Murray nem tá, né, velho. Imagina se o Murray tivesse. Jokic. Arena em festa. Meu Deus. O que eu vou fazer? Eu tô na dúvida. James Harden. Eu posso tentar uma bola de três. Passa ali, ó. Ó. Ameacei. Volta no Harden. Vem, vem. Toma que é tua. Vai embora, vai embora. Era pra ser falta no Love. Empate, empate. 137x137. Pior que o Bryant. Devagarzinho, devagarzinho. Na defesa tá mal, mas tem 10 rebotes. 24 pontos. Rouba de bola. Não é deles. Caraca, o Russell quase roubou a bola, mano. O Russell quase roubou a posse. Eu esqueci que eles ainda tem um ataque, mano. Eu tinha até esquecido que eles iam atacar ainda. Eu pensei que ia acabar o jogo já. Mark. Ele não vai matar. Ele não vai matar. Não vai. Não vai. Não vai. Dois overtimes. Segundo overtime. Mais um. Ah, o Yokit sozinho. Mid-range. Vamos marcar o Yokit. Eu demorei a fazer isso. Vamos matar no Fade. No Fade, Russell. Lindo. Foi pro layup. Caraca, imagina se fosse playoffs esse aqui. Nossa. Mano. Love. Tem marcação dobrada no Love. Cover sozinho. Do perímetro. Pra passar. Ai, Cover. Vem, Bogdanovich. Urgente. Não. Tomei de três. Vem, Bogdanovich. Boa, boa, Russell. Dispara, dispara, dispara. Isso. Vida nova. Vida nova. Calma. Vem a dobra. Bogdanovich. Tá marcado. Kevin Love. Vai ter que ser no Fade. Ali, ó. Vai dar tempo. Pra três. Bogdanovich. Caiu, Poga. É o Poga. Agora eu acordei dois, vizinho. Jokic. Pra três. Pedrada. Vai, Harden. Vai, Harden. Contra o Jokic. De novo. De novo. Não. Ali, ó. Bogdanovich. Carvalho do Jokic. Meu Deus, Poga. Entrou pra mudar o jogo, Bogdanovich. Entrou pra mudar o jogo, Bogdanovich. Passa pro Jokic. Vamos, Bryant. Defende uma. Eu pedi uma defesa. Eu pedi uma defesa. Calma. Bryant. Bryant. Essa é tua. Ai, mano. O Bryant não defende uma, mano. Ali, ó. Passou. Não, não, Bryant. Tu ainda errou essa. Fica, Harden. Fica, fica. Caraca, eu não podia estar demorando tanto pra definir a jogada. Vem o screen. Vem o screen. Vem o screen. Chuta, Harden. Pega o Love. Não, o Love não pegou. Não deu, time. Ai, cara. O cara erra o lance livre e a gente perde o rebote ainda. Derrota, derrota. Mas você vai ver o placar do Bryant. Fez mais de 20 pontos. O problema foi a defesa. O Jokic expôs a defesa do Bryant nesse jogo. 47 pontos. 19 rebotes. 7 assistências. 3 roubos. Porter Jr. 28 pontos. O Montmore's. 18 assistências. Pra gente, o Harden. 51. O Bryant. 26 pontos. 10 rebotes. 2 toques. 1 assistência. Como é que vai reclamar desse status aqui? Vai reclamar só do jogo dele mesmo. Quem assistiu o jogo, né? Kevin Love 17 pontos. 16 rebotes. Mas o rebote decisivo não pegou também. Rapaziada, 11 e 10. Vou simular o último jogo aqui pra acabar a live. Porque eu não posso fazer muito barulho hoje. Porque meu irmão e meu tio dormem cedo. Ah, eu vou simular sem entrar no jogo, né, mano? Melhor. Já que eu não vou jogar. Win! Olha aí, galera. Essas duas semanas que a gente fez na live. Vitória, 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 Vitória. Vitória, Vitória. Rebeca e Vitória. Rebeca. Tipo, nome de menina. Vitória, Vitória, Rebeca. Vitória, Rebeca. Minnesota tá em segundo ainda. 30 e 17. E a gente? Que posição que vocês acham que a gente tá em? Sétimo, oitavo, certeza. Nono, oitavo, oitavo. Tá em nono. Vamos lá, vamos lá. Vai ganhar o parabéns. Tá em décimo. Vai ganhar o parabéns. Quem vai ganhar o parabéns? Quem vai ganhar o parabéns? Sétimo lugar! Rodrigo! Rodrigo 28, 0,70. Você ganhou o parabéns! Estamos na sétima posição! 25, 21 empatado aqui com o Lakers. Um jogo a menos do que o Golden State. James Harden assumiu a liderança de pontuação 31,8. Rebotes, Drummond, 16,9. Não dá pra deixar like aqui, mas deixa like lá no YouTube. Abração, live sensacional, mano. Live sensacional. Valeu, rapaziada!